Fala pessoal, aqui é o Thiago Tesman do blog Mestre do AdWords e hoje eu tô aqui com o Mairo Vergara e Allan Costa, a gente tá indo agora no pier, fazer o que? Vou fazer um vídeo ali e olha o óculos aqui do Mairo, que estilo, hein? Olha só, muito bom. Mairo, dá uma sacada aí de tráfego pra galera, qual é a tua sacada de tráfego aí que tem gerado resultado no teu negócio aí, nesses últimos meses aí? Tonelada de conteúdo. Tonelada de conteúdo, rastrei todo mundo com pixel de conversão e depois você faz um anúncio de qualquer coisa. Tonelada de conteúdo. Primeiro passo, tonelada de conteúdo, e seja vídeo, artigo, tanto faz. Pode ser vídeo, pode ser artigo, qualquer conteúdo, vídeo funciona melhor, mas se você não sabe fazer vídeo, você faz texto, qualquer conteúdo, imagem, Instagram, qualquer coisa. Gerar valor pro cliente. Gerar valor pro cliente e aí depois que o cliente já te conhece, que ele já viu teu conteúdo, mas sim, você pode mostrar alguma coisa do interesse dele e aí a conversão tende a ser muito maior do que se você só tacar um lado na cara dele. Show. E qual é a tua dica de tráfego aí também? Ainda antes que eu falei, eu nunca vou fazer o conteúdo, mas comenta também, eu não sei o conteúdo, mas comenta também, eu não sei o conteúdo, mas comenta também, eu não sei o conteúdo, mas comenta também, depois do conteúdo, vídeo de venda, é um conteúdo que vem pra comenta de venda. Show. Então você pega a pessoa pelo conteúdo, depois faz o remarketing pra oferecer então o teu produto, depois que a gente já te conheceu, aí o menino se torna muito mais fácil, o tráfego mais barato. E o tráfego orgânico que vem pelo conteúdo também é de mais valor do que um tráfego páreo. É isso aí. Bônus, orgânico é o bônus que você ganha por fazer o tráfego. É isso aí. Show. Então essa é a dica do Mário Vergari e do Alan Costa aqui em Brasília. E é isso. Grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau. Tchau.